No Mulheres 10, esse domingo, nosso convidado, o doutor Ayrton Zogaibe Rodrigues. Ele que é cirurgião de aparelho digestivo do Hospital Anacosta. Também tivemos dicas de presentes de Natal da Loja Nova Presentes. Uma receita de base de patê. E também essa dupla fantástica, o Juvan e o Vinícius, deram um show aqui. Reprise sábado, 9 da manhã.